Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos em uma das clínicas conceito. Quando eu venho a Foz do Iguaçu, doutora Elie, eu me sinto muito bem aqui e vocês têm um treinamento muito legal para a pessoa vir tratar o seu dente e não se sentir envergonhada ou não estar com o sorriso tudo bonito, porque com certeza vai sair com o sorriso muito mais bonito que entrou. A nossa missão aqui na Conceito, João, é fazer o paciente sorrir. A pessoa tem que entrar, saiu, entrou com o dente, com o dente torto, o dente doendo, de repente está lá triste, ou insatisfeito esteticamente, ou insatisfeito por causa de alguma dor, vai sair daqui sorrindo. Esse mês é um mês especial para as clínicas Conceito. Isso, a gente está promovendo esse mês o aparelho autoligável. E quem vai explicar para a gente é a doutora Rita, responsável pela parte de ortodontia aqui da clínica. Então, a novidade é que a gente agora trabalha com o aparelho autoligado. É um aparelho que não vai borrachinha e diminuindo assim a fricção do fio com a pecinha. Com isso, reduz até 50% o tempo de tratamento, porque ele facilita mais as movimentações dentárias. Vale a pena vir conferir. Olha só, doutora Ellen, sempre com novidades positivas e quem quiser ser atendido com carinho, com respeito e também com profissionalismo, é só entrar em contato conosco. É só entrar em contato com a gente. Liga 3028-4949 ou bem direto ao Conceito, a gente encaixa um horário, faz a sua avaliação com a doutora Rita, com qualquer outro profissional. Dependendo da necessidade de cada um, a gente vai indicar para cada área, vai ter alguém aqui para resolver o problema. Se eu não estiver, você pede desconto para a dona Deusa, que é a mulher que manda aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o nosso programa, porque aqui eu vou continuar em excelente companhia com essas profissionais de mão cheia. Conceito Odontologia, Sorria com Saúde. Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu. Nas clínicas Conceito, você pode confiar. Dona Miguelina, a senhora pegou alho, sal, passou nos peixes e depois colocou na farinha de trigo e óleo. E colocamos aqui, fritar, no óleo quente. Tem que ser assim, temperatura boa, não deixar muito quente, porque senão ele já queima ali, tá? Tem que ficar médio, de vez em quando abaixa um pouquinho, levanta de novo. Levanta um pouquinho, porque ele não pode apurar muito fogo, se não ele queima, não fica torradinho. Dona Miguelina, essa é a nega? Essa é a minha neguinha. E ela chama o cachorro? Chama. Chama o cachorro, nega. Chama. Então, senhora, tem uma auxiliar? Tenho, tenho auxiliar. Então, como é que é o nome do cachorrinho? O neguinho, se chama ele de negro, de fofinho, de fofinho. É meu parceiro, meu companheiro também, adiante? Então, faz o seguinte, ó. Esses dois aí, meus companheiros. Teus companheiros. Então, faz o seguinte, ó. O peixe já tá pronto, agora nós vamos pras outras comidas, que isso aqui é um banquete, hein? Vamos lá. Zé, você só tem amigo influente, né? Graças a Deus. Sabe? Mas antes do Edgar ser o prefeito, Edgar é teu parceiro. Sempre foi, eu sempre votei pra esse homem, todas as vezes que ele se candidatou. E não foi só uma vez, não. Várias vezes você se elegeu, né, Edgar Bueno? Prefeito de Cascavel. É verdade. Um orgulho muito grande pra mim. Elegi três vezes deputado estadual e três vezes prefeito. Acho que tô aí concluindo uma etapa da minha vida difícil, muito lutada. Enfim, mas estamos passando e mais um ano e três meses de mandato. Então, aí eu largo as betas pra um outro tocar o município de Cascavel. E a minha torcida é que toque muito bem, porque essa cidade é uma das cidades mais influentes do Brasil. Nós somos o décimo quarto no Brasil. Uma cidade com 63 anos apenas. Ser o décimo quarto, estar entre as cem já é um orgulho. Agora você estar em décimo quarto. E no Paraná nós estamos em terceiro. Primeiro é Curitiba, segundo Maringá, terceiro é Cascavel. Deixamos Londrina pra trás, deixamos Ponta Grossa pra trás, Foz do Iguaçu pra trás, todas as cidades importantes. Mas nós somos o terceiro. Orgulhosamente, pra mim, pra minha equipe, pro povo de Cascavel, orgulhosamente nós somos o terceiro no Paraná. E aprendeu a detectar receitas excelentes. Que do teu lado aí, tá uma cozinheira de mão cheia. Na verdade eu vim aqui pra aprender com a dona Miguelina, porque ela é uma professora. Você viu que ela falou bem até do chimarrão, né? Tio Mato. Isso mesmo, Tio Mato. Tio Mato, ela é uma mulher inteligente e logicamente que o Zé Rico, ele só fica sapateando em roda do fogão. Mas quem faz, quem faz é a Miguelina. Ela que sabe, ela que dá esse tempero delicioso. Isso mesmo. E eu tenho o prazer sempre de vir aqui. Quando ele faz janta, hoje nem tava programado pra mim vir, mas eu dei um jeito, porque aqui a comida é boa. Comida caseira, polenta cheirosa. Esse lambari, assim, bem torradinho, não tem problema do espinho. Só quem sabe fazer isso é a Miguelina, Zé Rico só come. Em 44 anos de casado, 4 filhos, 4 netos, também são um exemplo de uma família, de um cidadão cascavelense, um cidadão de Deus, né? É, claro que a gente sempre agradece a Deus por uma união tão estável assim. Mas tudo isso aconteceu porque ela que comanda. Ela que diz, ó, vamos pra quê? Então, aí, logicamente, que aí ela tem a firmeza da rédea. Então, você viu que as coisas dão certo quando tem quem sabe mandar. Quem sabe mandar, né, dona Miguelina? Quem sabe mandar, vai. Olha só, Zé, tua bola tá pequenininha, Zé. Não, mas é, você sabe, eu amo muito essa mulher. E é poucos homens que teve essa sorte de ter uma mulher, além de bonita, uma grande cozinheira. É um bagrão, é? Olha aqui, pessoal. Ele não devia estar fritando o lambari. Ele é bagrão. Tinha que fritar bagre hoje aqui, porque o bicho tá muito liso. Eu vou te dizer, aí ela... Mas a morte meia, ela fala, olha, se eu tenho orgulho de ter casado contigo e nós temos essa família. Eu disse, mas eu é muito mais, né? Que bacana. Então, faz o seguinte, vamos chamar o nosso intervalo e a gente já tá voltando pra apresentar essa família, esse grupo lindo que tá aqui hoje, beleza? Então, só um pouquinho aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.